A mesma coisa do prefeito de Franco da Rocha. Não sei se vocês lembram quando o desmoronou lá e morreram, acho que quase 30 pessoas, se não me engano. Sim, eu acho que eu lembro. Uns dois meses, mais ou menos, foi isso que aconteceu. O cara foi na... o prefeito de Franco da Rocha foi na TV e falou assim, olha, infelizmente isso, né, essa questão de chuva, de alagar a cidade, o centro de Franco da Rocha, é um problema de muitos anos. Tá bom, mas o que ele está fazendo para resolver isso? Ah, não, a prefeitura de Franco da Rocha não tem dinheiro para fazer piscinão, para resolver o problema. Mas, meu, vai para o BID, vai para o governo do estado, vai para o governo federal. Mostra o BID que você está tentando, né, cara? Vai atrás, vai atrás do dinheiro, entendeu? E a mesma coisa é esse negócio do governo do estado de São Paulo em relação a incentivo. Simples não é. Simples não é, Thomas. Mas, assim, precisa ir atrás, entendeu? Precisa dar o pontapé inicial.